Gente, é o seguinte, vem cá, olha só essa aqui, os donos de uma hamburgueria estavam prontos para ir embora, sabe depois de um dia todo de trabalho, chega a noite, invade a madrugada, né? Nessa hora, estava para fechar já a hamburgueria, estava para fechar já, já estava fechando, olha, chegaram dois clientes, chegaram dois clientes, aí perguntaram se ainda era possível fazer um pedido, se era possível fazer um lanche, aí um bom comerciante, o bom comerciante atende, eu lembro disso, eu trabalhei e eu tive loja, às vezes você estava fechando a loja, vocês, olha, chegava alguém, se atendia, opa, quer isso, claro, não, entra aqui, vamos atender, claro, por que que faz isso? Para não perder os clientes, e a dona da hamburgueria se prontificou a preparar os lanches, o marido achou estranho aquele pedido ali naquela hora, naquele jeito, naquele momento, do jeito que foi, mas concordou, e os dois rapazes pediram aí uma cerveja, pediram cerveja, ficaram sentados bebendo e aguardando o lanche, o lanche, ficaram prontos, mas quando eles receberam o pedido, em vez de pagar o lanche, o que que eles fizeram? Apontaram a arma para a cabeça do casal e anunciaram o assalto, mas agora você vai ver o que que eles fizeram, não foi só o assalto, eles fizeram um terror, a partir daí começou um verdadeiro filme de terror, os ladrões amarraram o casal com algemas, algema, algema de polícia, prenderam, amarraram, colocaram eles lá no fundo com as algemas, nos fundos da lanchonete, fizeram a maior bagunça, fizeram a maior bagunça lá da lanchonete e levaram tudo o que tinha lá dentro, fizeram a limpa. Você acredita nisso? Reportagem no ar, no BG. Um comerciante, a esposa e o funcionário deles passaram por momentos de terror no bairro Roça Grande, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Os estragos no comércio durante um assalto começam por aqui, vidros de um freezer quebrados. A gente vai mostrando para vocês terem uma noção do que aconteceu por aqui. Vários objetos foram levados, mas além disso, os bandidos deixaram muitas coisas destruídas. Na cozinha, por exemplo, os objetos, os ingredientes usados por eles foram todos jogados. Enquanto isso, as vítimas ficaram amarradas no fundo da loja. A ação durou mais de uma hora. Neste tempo, por exemplo, produtos líquidos, por exemplo, foram jogados no teto da cozinha desta hamburgueria. E aqui atrás, a gente mostra para vocês, o dono e o funcionário, que é o motoboy, ficaram algemados. Os bandidos trouxeram esta algema aqui para o comércio. A esposa do dono do comércio, ficou aqui, amarrada. Os três assaltantes fingiram que eram clientes. A hamburgueria já estava fechada e, para não perder a venda, o comerciante aceitou o pedido. Perguntei para a minha esposa se ela podia fazer. Ela falou que, prontamente, ela se dispôs a fazer esse lanche. A gente já estava indo embora. E eles falaram que ia ficar esperando ali, tomando cerveja. E nisso, ela pegou, foi, preparou os lanches lá, bem certinho. Aí, terminou, eu fui lá avisar eles, ó, teu lanche está pronto, é só pegar ali. Aí, eu falei, tá bom, já vou pegar. Enquanto eu subi lá em cima para fechar lá, daí estava descendo aqui. Quando eu desci para acertar aqui com eles, aí um já entrou com uma pistola ali, me levou lá para o fundo ali, me botou de joelho, levou o motoboy para lá, a minha esposa também ali também, com a arma na cabeça. Dois dos três bandidos estavam armados. Eles não se preocuparam em esconder os rostos, mas as vítimas ficaram o tempo todo isoladas na parte de trás do comércio. O trio levou tudo o que conseguiu e até as câmeras de segurança. Um estava lá fora e esses dois aqui dentro, né? Aí eles começaram a tirar os negócios daqui, tirar a choperia, tirar o barril de chope, bujão de gás, chapa, fritadeira. Levou todo o meu estoque de bebida, e a gente saiu ali sem poder fazer nada, né? O veículo usado nos trabalhos foi levado, assim como a motocicleta que é do funcionário da hamburgueria. As vítimas ainda contabilizam os prejuízos e aceitam a ajuda, que já começa a surgir pelas redes sociais. Alguns estão nos ajudando aí, né? Vão dizer que vão trazer algumas coisas aqui pra gente, a gente tá já de coração agradecendo essas pessoas de coração grande. O comércio foi invadido seis vezes por assaltantes em pouco mais de um ano, com as portas abertas. Não saiu, mas vários comerciantes aqui já passaram por situações de assalto, então a gente precisa muito de segurança. Roça Grande em Colômbro, você imagina. Agora quem que faz um negócio desse? É gente que tem muita maldade no coração. Muita maldade no coração. Porque é o seguinte, mandar a dona da lanchonete preparar o lanche dos safados, né? É gente que não presta. Aí fazer tudo que fez, olha aí, ó. Os produtos que eles não iriam utilizar, que não levaram. Deve ser ketchup, essas coisas que jogaram, sujaram. Refrigerante. Refrigerante, acabaram com tudo. E atenção, hein? Eles não queriam a chapa, essas coisas da lanchonete aí que dão trabalho. Eles não queriam isso, porque eles não querem trabalhar. Gente desse naipe aí não quer saber trabalhar. Provavelmente vai querer vender no mercado paralelo aí esses equipamentos de lanchonete. Então atenção, se alguém te oferecer equipamento de lanchonete aí na região de Colombo, você já fica de olho aberto. Fica de olho aberto, que pode ser do roubo que foi feito aí nessa lanchonete aí, ó. O casal trabalhando, dando um duro danado. Porque tem gente que trabalha do amanhecer até o anoitecer. Tem gente que vara a madrugada trabalhando, começa a trabalhar às sete da manhã, vai terminar às duas da manhã. Dorme pouco pra tentar sustentar a família. Levaram o carro, levaram a moto do motoboy, que é o homem que fazia entrega. Já imaginou botar tudo isso pra funcionar de novo agora, o prejuízo que teve esse pessoal aí? Entendendo que naquele momento que eles pediram o lanche, né, e ficaram tomando a cerveja, também estavam com a possibilidade de realmente verificar que estavam sozinhos com eles, né? E isso facilitou a ação deles, mas além de serem ladrões, o que já é péssimo, né? Você vê realmente a índole de querer realmente fazer o mal pro outro, né? Porque o que eles não levaram, eles estragaram, né? E com certeza, já isso está certíssimo, esse trio aí, né, não é o pessoal que está disposto a realmente passar um dia trabalhando. Eles vão colocar isso realmente no mercado. Então, se alguém realmente oferecer, não seja um criminoso igual. Não entre na receptação e sim denuncie, né?